Olá investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, este é o canal CoinMarketNews, sejam bem-vindos. Pessoal, era para mim ter subido esse vídeo ontem, dia 15, né? Porque como eu prometi, todo dia 1º e todo dia 15 de cada mês eu vou trazer um vídeo aqui, atualizando vocês essa minha carteira de especulação, lembrando mais uma vez que não é uma dica de investimento, pessoal. Se você quer fazer, você coloca a sua conta em risco, porém uma coisa que eu sempre aconselho vocês também é diversificar a carteira, né? Diversifique sempre sua carteira, porque se um projeto estiver dando muito ruim, o outro pode dar muito bom, né? Mas sempre tenham pelo menos o Bitcoin, pessoal, que é a moeda mais importante desse mercado, tenham sempre um pouco de Bitcoin. E uma coisa que esses dias eu até comentei em um outro canal aí de um outro investidor, não vou citar o nome aqui, mas ele estava falando da questão de criptomoedas e tal, e da diversificação, e eu falei, comentei lá que eu acho que é importante a gente ter projetos bons consolidados em uma carteira, levar uma carteira muito a sério, e uma outra carteira que é só de especulação, como eu criei essa aqui, muitos de vocês eu sei que criaram, mas eu sei que pelo menos os que relataram para mim têm a total consciência, descreveram pelo menos, que têm a total consciência de que esse dinheiro pode não retornar, e de fato, pessoal, até nos projetos bons, a gente não sabe até quando o Bitcoin vai ficar aí, porque a todo momento está vindo tecnologia nova, né? Então o Bitcoin pode ser que ele fique algum tempo aí e venha uma outra tecnologia nova que substitua o Bitcoin. Por mais que o Bitcoin tenha todos os fundamentos que a gente já conhece, mas este é o mercado, pessoal, essa é a loucura da internet. Então por isso que a gente tem que se expor, sim, com consciência, sabendo que se a gente investir determinado tanto de dinheiro ali em determinado projeto, pode ser que esse projeto simplesmente venha a desaparecer no futuro. Por isso que é importante colocar um dinheiro que a gente esteja disposto a perder, pessoal. Sempre se lembre disso, tá bem? Então se você quer criar uma carteira com projetos sérios, beleza, ok. Mas eu também recomendo, sim, que você crie uma carteira de especulação, mas com muita cautela. Estude os projetos, não faça o que nem essa carteira aqui, vocês sabem que eu não li nenhum projeto, simplesmente sair comprando ali, investindo dois reais e pouquinhos, né? Em cada projeto, que dá um total de 50 centavos de dólares, pra gente ver o que vai acontecer no futuro. Então se você quer realmente fazer isso, pelo menos estuda os projetos, veja se tem certificação, se não tem, se tem uma comunidade engajada, se tem bastante holders. Então é sinal de que realmente os investidores, os holders abraçaram esse tipo de projeto, tá bem? Então sem mais delongas, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu realmente tive que fazer novamente, aquele esqueminha aqui na Pancake, vir aqui na parte de tokens, e eu tive que fazer uma simulação de novo, pessoal. Peguei todos os 200 tokens da carteira, 200 projetos, eu tive que vir projeto por projeto, clicar aqui e clicar aqui no BUSD pra me ver, fazer uma simulação de venda pra me somar, porque realmente ainda tá muito bugada essa questão dos valores da Trust Wallet, que é atrelado ao site da CoinMarketCap, né? Então a CoinMarketCap precisa realmente arrumar esses bugs aí, porque fica um valor que não tá certo lá na carteira, já vou mostrar pra vocês. Então por isso que eu tive que realmente fazer de novo, então por favor já deixa o like aí no vídeo, já me ajuda aí, porque eu fiquei bem mais de uma hora aqui, pessoal, fazendo a simulação. Tive que parar algumas vezes pra descansar, porque, nossa, é muito, todo momento tem que tá clicando e voltando, clicando e voltando, tá bem, pessoal? E pra quem não lembra, deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a minha planilha, né, que tá aqui com os 200 tokens que eu comprei, esse aqui, lembrando que tá em vermelhinho, que é o único token que eu vi que diminuiu a minha carteira, eu não vi mais se ele realmente diminuiu esse SPOR aqui, mas os outros tokens ou tão igual ou só aumentaram, porque aqueles são tokens que você recebe recompensa, por exemplo, alguém vendeu lá, daí tanto lá, 5% é distribuído entre os holders, então eu vejo que muitas carteiras aqui crescem a cada dia, tá bem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui no final, olha aqui, 200 tokens, e aqui o nosso resumo total, que eu teria que ter 103 dólares, pelo menos 103 dólares, o total do investimento, lembram, foi 288 dólares e 53 centavos, deu pra comprar 200 tokens, 103 dólares e 26 centavos foi só investimento em tokens, e 185 dólares e 27 centavos foi somente de taxas, pessoal, teve taxas aqui, ó, que eu paguei 2, imagina eu investi 50 centavos de dólar no token, mas 2 dólares de taxa, teve, acho que o mais caro que eu paguei, não lembro se foi 3 ou 4 dólares, enfim, então ficou esse resumo aqui, então eu teria que ter pelo menos 103 dólares e 26 centavos na minha carteira, mas hoje eu tenho aqui 59 dólares e 76 centavos, pessoal, infelizmente tem alguns projetos que estão a mesma coisa, outros realmente deram uma caidinha, alguns outros deram uma subida a mais, mas enfim, por causa que essa questão também do site da CoinMarketCap, que a TrustWallet, pra quem não sabe, puxa o valor, né, por exemplo, eu adiciono o token aqui na minha Trust, mas ela puxa o valor da CoinMarketCap e o site da CoinMarketCap tá bugado, então eu acho que como a Binance acabou comprando aí a CoinMarketCap, eles precisam realmente ver o que que tá acontecendo aí e contratar programadores muito mais experientes pra tentar resolver esse problema, porque senão vai ficar essa questão, aí muita gente acaba vendo, uma coisa que eu já anotei, eu já falei aqui no canal, é aquela questão, você vem aqui na, você vai lá na CoinMarketCap, aí você vem aqui na PancakeSwap, aí você vê o valor tá diferente, eu já falei isso aqui pra vocês, pra ficarem atentos, porque às vezes o valor até tá baixo lá no site da CoinMarketCap, aí você vem aqui, puxa, faz a simulação, o valor é outro, então por isso, não olhe somente no CoinMarketCap, olhe também na CoinMarketCap, que é um outro site também que eu já mostrei pra vocês aqui, realmente o CoinMarketCap ainda tá confiável, né, parece que o valor ainda tá mais certo, mas olhe em outras plataformas também, olha na Pucon também, faz uma simulação lá antes de você comprar, porque o valor da CoinMarketCap realmente tá bem zoado, pessoal. Mas então, eu não tenho esse 59 aqui, pessoal, tem um pouquinho mais, olha aqui, ó, eu fiz a contagem ali, fiz token por token, então eu tenho 62,93 dólares, 62 dólares e 93 centavos nessa carteira de especulação, a gente teria que ter aí no mínimo 100 dólares, né, então a gente tá com um pouquinho mais de 30 dólares aí de prejuízo, né, dá um pouquinho, é 103 dólares, é 40 dólares aí praticamente, né, 40 dólares de prejuízo. Então é isso, pessoal, não tem o que fazer, a gente tem que aguardar essa variação do mercado aí, a gente vai ter que ficar de olho no Bitcoin, pra ver o que vai acontecer, parece que ele tá querendo dar uma recuperadinha aí, né, mas enfim, a gente vai ter que aguardar, não vai ter outro jeito, pessoal, a gente é torcer aí, pra que pelo menos no primeiro semestre a gente consiga surfar mais um pouquinho de alta aí, até realmente Trau Bear Market e a coisa realmente vir a corrigir, porque a gente sabe que isso vai acontecer, devido a tantas notícias aí, principalmente as notícias influenciadas aí que vêm dos Estados Unidos, a gente vai ter que ficar de olho, tá bem? E lembrando mais uma vez, se você tem interesse em adquirir algum curso sobre criptomoedas, eu vou deixar aí o primeiro link fixado na descrição, e também lá nos comentários, se você tem interesse em adquirir o curso dos mestres do Bitcoins aí, tá bem? É um curso que eu recomendo pra vocês. Um abraço a todos, uma ótima semana a todos, e a gente se vê na próxima.